Você vai saber agora quais são as raças de cachorros mais rara do mundo. Se ficou curioso, assista até o final e se surpreenderá com essas cinco raças raríssimas. Moody é uma raça de cão oriunda da Hungria. Pouco se sabe sobre a origem desta raça, embora alguns afirmem que tenha surgido em algum momento compreendido entre os séculos XVIII e XIX de cruzamentos entre animais de pastoreio e pastores alemães. Fisicamente, pode chegar a medir 47 centímetros na altura da cernélia e pesar 13 quilos. Cão de porte médio tem as orelhas eretas e a pelagem ondulada na maior parte de seu corpo exceto pela cabeça e membros. Seu temperamento é classificado como vigilante e vaze adaptável, além de ser considerado extremamente capaz de aprender. Devido a sua reconhecida coragem, é considerado excelente animal de pastoreio. Lundeon norueguês, Lundeon do nome, significa cão de papagaio do mar, é uma raça originalmente desenvolvida para caçar estes animais em seus ninos. Entre os atributos conquistados para esta tarefa estão os coxins das patas maiores, ergos duplos e dedos extras, que dão maior firmeza, além das orelhas eretas, que permitem dobrar em-se para proteção. Com a entrada do papagaio na lista de espécies protegidas, tornou-se uma raça rara, ainda difícil de ser encontrada. Cão pequeno que pode atingir os 6,5 quilos tem o adestramento considerado moderado e pode apresentar problemas digestivos. Cão da Carolina O cão da Carolina é uma raça de cão de tamanho médio, ocasionalmente encontrado no sudiste dos Estados Unidos, especialmente em trechos isolados de pinheiros de folhas longas e pântanos de cipreste. Os esforços para estabelecê-los, como uma raça padronizada, ganharam o reconhecimento da raça Carolina Dog em dois clubes de canil menores e a aceitação total no programa de estabelecimento da raça de um grande clube de canil. Cão de lontra O oterondo, chamado também de cão de lontra nos países lusófonos, é uma raça de cão conhecida no Reino Unido há cerca de mil anos. Eram utilizados principalmente nas perseguições de dia inteiro alontras dentro dos rios e tocas. De personalidade classificada como alegre e serena, é um animal incansável, resistente ao frio e que adora água. Como a caçada alontra foi proibida, criadores procuraram aumentar sua quantidade para que vivessem como cães de companhia. E por último, machim tibetano O machim tibetano tem origem nos povos nômades do Tibete, Índia, China e Napolo, originalmente utilizado como cão guardião de gado, hoje é mais popular como cão de companhia e símbolo de estadas. Esta raça gigante foi difundida pela Ásia e pelo continente europeu e passou a participar de exposições de beleza pela Europa e América do Norte. Após mais de um século de cruzamentos seletivos, tornou-se um bom cão de companhia e guarda. Qual desses cães você teria? Comenta, veja outros vídeos do canal, clica na tela. Comenta, veja outros vídeos do canal, clica na tela.